Passeio galera, vamos pro litoral, pro lado leste da praia, fizemos aqui o oeste, próxima vez nós vamos lá pros corais, 5 quilômetros daqui, vamos bater lá, passar pelas dunas móveis do Iguape, as velas do Iguape ali, o Fagner, o cantor, e vamos ali até o Barro Preto, vamos dar um rolezão aí, viu galera, fazer umas maçãs que o negócio vai ser puxado. Vamos passar ali no point de surf, né, kite surf, hobbycat, tem todo tipo de esporte de vela ali, prancha, stand-up, pedra, pranchão, bodyboard, body surf, tudo naquele cotovelo lá, que o mar só quebra onde tem coral, né, e aqui não tem coral, nunca, lá na frente tem os peixes, né, pesca com anzol, vara e esse negócio todo. Olha aí, ó, o mar tá entrando no rio, ó, aqui já tá atolando, ó, o mar, aí ó, o mar entrando no rio, ok? Vai vencer a força da gravidade agora, ó. E aí